Oi, oi, oi pessoal, tudo bem por aí? Meu nome é Bruno de Maio, eu amo música e hoje a gente tá aqui pra mais um react A gente vai escutar juntos a nova música da Rihanna Ela que tá regando o deserto devagarinho, não é aquele comeback, assim, mas tá regando o terreno, né? É a segunda música que vamos escutar da Rihanna para a trilha sonora do filme Pantera Negra Que está estreando hoje no mundo inteiro A música se chama Born Again e a gente vai escutar junto aqui Antes da gente começar, eu quero pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda Ativar o sininho pra não perder notificação Segue a gente em todas as redes sociais pra conferir todo o nosso conteúdo No TikTok, no Instagram, no Twitter e tudo mais E se for do seu interesse colaborar ainda mais com o canal, você pode se tornar um membro E ter alguns benefícios em troca, como por exemplo, reações sem corte e outras coisinhas mais Tendo dito isso, vamos escutar Born Again Balada, de novo Vianão, hã? Vianão? O ambiente crescendo Me lembrou o finalzinho do refrão de Unfaithful Saudade que eu tava a desfrutar o papo dessa mulher em Coisa Nova F carriers Ficha Eu não estava esperando este final e eu duvido que você estava esperando também. Eu duvido, eu duvido que alguém esperava isso aí no final dessa música. Eu esperava um building, esperava, mas não que fosse caminhar para esse rumo aí. Que foda, que foda. Diferente de Lift Me Up, como eu falei na live que a gente fez, tirando o atraso dos reviews, que eu sinto que Lift Me Up é como se fosse uma oração, sabe? E tem esse feeling de oração para mim, essa coisa linear, repetindo toda a melodia ali o tempo inteiro até o final. Aqui, não, aqui a gente já tem essa vibe mais, bem mais melódica e bem mais leve, não que seja comercial. Acho que a melodia de Lift Me Up é até mais imediata do que de Born Again. Mas, aqui a gente tem essa coisa cinematográfica, principalmente a partir da segunda metade da música, quando entra os violinos, entra esse building orquestral, assim, que é muito cara de cena épica, de filme, final de filme e tudo mais. Então, assim, perfeito, certo? Você sente a vibe cinematográfica ali. Quando começa esses gritinhos, esses vocais no final, você sente de que filme é essa música. Parece que eu fui transportado para Wakanda, tipo, é muito... Conseguiram dar a identidade do filme, quase que visual, assim, você enxerga no final dessa música. É muito lindo, muito lindo. De arrepiar, assim, né? Eu acho que essa música toca nos créditos, mas eu imagino uma cena grandiosa com essa música, assim. Incrível, incrível. Eu acho que aquele building orquestral, o vocal dela poderia ter subido um pouco mais. Eu achei que ele ficou numa linha ali que o instrumental cresceu mais que o vocal dela. Mas tirando isso, é assim, uau, entendeu? Foi um pá, 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 pá. Esse final foi incrível. Não vejo a hora de escutar com bons fones, porque deve ser épico. As camadas vocais nos versos, você percebe que tem bastante vocal ali, que não é dela. Acho que tem vocal masculino, inclusive. E parece que está bem legal toda essa camada para a gente escutar. Apesar de eu ter escutado em caixas boas, eu acho que tem muito mais para descobrir na produção da música. Eu gostei. Acho que me impactou mais de primeira do que Lift Me Up. Acho que impactou de formas diferentes. Mas eu não acho também que seja, por exemplo, uma música com um grande refrão, super comercial, que vai ser daquelas trilhas sonoras que vão bombar e ficar na boca do povo e tudo mais. Não acho que seja o caso. Até acho que seria mais fácil, se tivesse que acontecer com uma delas, que acontecesse com o Lift Me Up, que tem um refrão mais, sabe, radiofônico, fácil de cantar. Aqui não, você meio até que perde o que é exatamente o refrão. E quando ela fala Born Again, me lembrou muito a Murderer, do finalzinho de Unfaithful. Nossa, e dá até a quebradinha antes dela cantar essa parte. Muito legal. Que tesão de escutar Rihanna de novo um vocal desse, tão único para a indústria, numa música inédita. Que saudades que eu estava. Que saudades. E que seja só o começo. Ela já deu um banho de água gelada na gente, falando que, calma aí, gente, Super Bowl é uma coisa, álbum novo é outra. Não tem nada planejado para agora. Vou trabalhar, mas não esperem para agora. Então, é só um terreninho sendo aberto mesmo. Tipo, ó, eu existo, entenderam? Uma ocasião especial, Mantera Negra, Wakanda Forever, e é isso. Bom, essa foi minha primeira impressão, minhas críticas, pequenos prós e contras aí, de Born Again, da Rihanna, a pretoria sonora de Black Panther, Wakanda Forever. Eu quero saber de você aí, do outro lado, o que você achou de Born Again? Sentiu o impacto? O plot twist na música? Como é que foi para você aí? Tenta descrever para mim aqui nos comentários. E se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Quem puder compartilhar esse vídeo por aí, ajuda muito o canal. Obrigado, obrigado por me ouvirem. Quem me ouviu até o fim, dois beijos para você e até o próximo vídeo. Fui.